...neste casal que entra na loja de informática e jogos eletrônicos em Fortaleza. Os dois estão bem vestidos e se passam por clientes. Eles estão interessados nos relógios de luxo vendidos pelo português Nuno Antônio Torres, genro do proprietário do comércio. É ele quem aparece de camisa branca no balcão e mostra um dos relógios aos falsos fregueses. O encontro foi marcado pela internet. O homem observa o produto, parece analisar os mínimos detalhes. A mulher ao fundo disfarça. O bandido então leva a mão à cintura, saca a arma e anuncia o assalto. O português reage, tenta segurar o revólver. Os dois lutam e outras pessoas aparecem para ajudar o comerciante. Mas o criminoso leva melhor e atira algumas vezes. Nuno cai e morre no local. Veja novamente a luta do criminoso com a vítima. O homem de camiseta listrada que aparece nas imagens é o cunhado do português. Ele acabou baleado no pé. Depois dos tiros, o casal criminoso volta. A mulher recolhe um relógio que está no chão e foge junto com o parceiro. Até agora, ninguém foi preso, mas a polícia já sabe que um terceiro criminoso dava cobertura ao casal do lado de fora da loja. Nuno Antônio era pai de uma criança de quatro meses e morava com os sogros no local do crime. Estava no Brasil há cinco anos.